Estava sem nada para postar, praticamente. Aí eu trouxe essa reprisezinha aí para vocês, né? Deixa aí, você que ainda não viu, já deixa aí seu comentário, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no canal. Você que é flamenguista não precisa ficar triste. O Flamengo tomou uma salve aí, né? Muitos flamenguistas estão tristes no momento desse, mas faz parte também do futebol, né? E no nosso cenário político, o negócio promete essa semana aí, hein? Promete semana quente. O pessoal do PT não está satisfeito com o ministro da Justiça. Alguns participantes ali, né? De dentro do governo, está pedindo a saída aí do ministro da Justiça, que até agora só fez, segundo eles mesmo lá dentro, né? Palavras deles lá dentro. Só fez caga até agora, né? Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Tenham todos aí um excelente início de semana para nós e para todos vocês, né? Tomara que seja uma semana atípica no cenário político. Como assim atípica, né? Que tem algumas reviravoltas aí para o bem da nação, e não do pessoal que está lá no comando fazendo o que quer e bem deseja.